Olá família iMovie, me chamo Caio Federico, sejam todos bem-vindos a esta apresentação do plano de negócio da nossa companhia iMovie Forex and Bitcoin System, mercado financeiro na sua casa. Primeiramente falar que é uma satisfação, eu falo com entusiasmo desse projeto, é um projeto que eu venho analisando já há 11 meses no mercado. Eu venho do mercado financeiro, eu fiz um curso de trader para operar no mercado financeiro há 3 anos. E estou extremamente impactado com os resultados que a iMovie vem proporcionando, não só a mim, mas também ao nosso time, nossa equipe de afiliados. Aqui é o nosso corporativo, a Sabrina Simps, nossa diretora comercial. Ela fica nos Estados Unidos fazendo toda a parte comercial do negócio. E o nosso diretor da América Latina, Fernando Arbeláez, colombiano, onde também ele fica responsável pela sede que se situa em Dubai. Então nossa sede, nossa companhia é uma companhia 100% americana, sediada em Dubai, que é o centro financeiro do país. Uma estratégia que a empresa trouxe para que a gente possa, já que a gente trata aqui do mercado financeiro, então a gente está localizada aí no centro financeiro do mundo. O mercado Bitcoin é um mercado que a gente atua, é um mercado hoje em uma crescente. Então para quem não conhece ainda o mercado, o que é o Bitcoin, essa moeda digital, então o Bitcoin é uma moeda digital que usa uma tecnologia chamada blockchain, que é uma estrutura de dados, criptografado e totalmente descentralizado, ou seja, não tem nenhum banco central por trás. Foi criado em 2008 por um japonês com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. É também um sistema ou rede de pagamento online baseado em protocolo de código aberto, independente, que é aquela tecnologia de ponta a ponta. Por ser autônomo, o Tesouro dos Estados Unidos classificou-a como a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Então, recomendo estudar e estar também inserido nesse grande mercado, que é o mercado de criptomoedas. Aqui algumas reportagens que você possa ter contato. A gente tem aqui a Microsoft que anuncia parceria com a startup de blockchain, utilizando essa blockchain, essa tecnologia. O Bradesco, alguns bancos aqui no Brasil. Temos reportagens no G1, Brasil será o país do Bitcoin, diz defensor de moeda criptográfica. Bom, aqui algumas corretoras, algumas exchanges que a gente recomenda no mercado. A gente tem, estou dando aqui o exemplo da foxbit.com.br, que é a maior da América Latina. Temos outras também internacionais, como a Chapa, Blockchain, Coinbase. Temos aqui também o mercado Bitcoin no Brasil. Então, você pode escolher a sua carteira e se registrar para você abrir a sua conta de Bitcoin, adquirir seus Bitcoins, através também das operações com a iMovie, que eu vou explicar logo à frente. Então, aqui minha carteira de Bitcoin, eu posso comprar e vender. Um exemplo aqui, a gente pode fazer o próprio trade com os usuários ou também com a própria corretora. A gente pode comprar e vender no momento de uma alta, a gente pode vender. E no momento de uma baixa, a gente pode comprar os Bitcoins. E aí você faz o trade manual da criptomoeda. Bom, falando aqui do mercado Forex, é o mercado cambial. O Forex significa troca internacional, câmbio. Troca internacional entre as paridades, são as moedas, são as economias dos países. Economia do euro confrontando com a economia americana. E assim a gente consegue fazer através de um curso que a empresa oferece. A iMovie é uma escola de formação de traders, onde ela capacita com o seu curso de Forex, para que você possa operar e obter lucros no mercado financeiro. O Forex é o mercado que mais movimenta volume financeiro por dia no mundo. É maior que todos os mercados juntos. Para vocês terem uma ideia, o mercado que tem maior liquidez movimentando aí de 4, entre 4 a 7 trilhões de dólares. É volumado, é transacionado esse volume por dia. Então é o maior mercado do mundo. Estamos inserindo aí. A iMovie trouxe o mercado digital de criptomoedas e o mercado Forex, para que a gente possa obter lucro. Bom, então ela oferece um curso de Forex. Aqui é uma corretora do qual eu já opero há um período. Então você pode escolher suas corretoras. Tem muitas corretoras boas, são asiáticas. Então você pode também operar manualmente. Bom, aqui alguns exemplos que a gente tem. Aqui são os gráficos. A gente utiliza algumas estratégias, como análise técnica, análise fundamentalista. Aqui logo ao lado direito temos aí os pares de moeda. Temos o primeiro par de moeda Audi e JPY. As duas primeiras letras se referem ao país e a terceira letra se refere à moeda do que o país opera. Então temos aí o dólar australiano confrontando com o ien japonês. A gente faz uma análise, obtém lucro no mercado. Obviamente também temos perda por se tratar de um mercado de risco, de probabilidade. Contudo, no livre mercado, o que movimenta o Forex é a lei da oferta e da procura que determina os preços dos pares de moeda no Forex. Bom, agora eu vou apresentar aqui para vocês a operação. Como é que funciona essa operação? Você, um afiliado, adquire um dos nossos pacotes, que eu vou apresentar logo à frente. A empresa iMove está oferecendo um infoproduto, um curso digital, onde ela vai operar parte desse curso. Então, um volume financeiro que é proveniente da venda de um curso, ela vai pegar um percentual e vai colocar numa broker, numa carteira eletrônica, numa corretora, para fazer a rentabilização desse capital. E você, afiliado, vai acompanhar no seu back office, em tempo real, essas operações. Sabemos que no Forex não opera de final de semana. Então, você vai ter aí uma operação entre segunda a sexta. Sendo que segunda-feira, ela escolheu o dia para fazer as transações financeiras. Então, todas as rentabilidades são pagas de terça a sexta. E aí, parte do lucro volta para você como afiliado. Bom, ela também tem parceiros, como o canal de e-commerce, de viagens e a sua própria plataforma de pagamento. Como se tornar um expert iMove, você vai escolher um dos planos. E aqui a gente vai mostrar a tabela de ganhos. Por exemplo, nesse pacote max de mil dólares, ela vai dar um percentual de 1,9%. Ou seja, o contrato aqui é de seis meses. Então, é um período vigente de seis meses que o seu capital está sendo rentabilizado, de terça a sexta. Então, para facilitar, são 100 dias de pagamento do percentual de acordo com o pacote que você escolheu. Nesse exemplo que eu estou dando, o pacote de mil dólares dá 19 dólares. Então, você vai receber, no período de seis meses, 100 pagamentos de 19 dólares. Que seria aí, 1.900 dólares no final do prazo. Já o pacote de 2.000 dólares, ele se torna mais atrativo. Porque a gente tem aí, 2% de ganho. Então, 2% de 2.000 dólares seria 40 dólares. 40 dólares vezes 100 dias de operação no período de contrato de seis meses. Você, praticamente, vai dobrar seu capital no sexto mês. Então, resumindo, você recupera seu capital no terceiro e dobra no sexto mês. Chegando até o pacote de 10.000 dólares com 2.4%, gerando 140% de lucro. Bom, a Inmove, ela tem um projeto também de premiação. Um plano de reconhecimento para que as pessoas, que elas gostem, desenvolver um trabalho do networking. Então, procure a pessoa que apresentou esse vídeo, para que ela possa passar mais informações. Bom, aqui meu resultado na primeira semana. Só foram oito dias, praticamente, de trabalho para dar esse resultado aí. E, logo em seguida, concluímos o mês já com quase 22 mil reais. Então, eu não tenho que, assim, falar o que a Inmove já vem fazendo aí por mim. Realmente, o que eu posso expressar é só a gratidão de realmente a Inmove estar hoje realizando, não só os meus sonhos, como também das pessoas que a gente está fazendo parceria dentro desse projeto. Então, venha fazer parte desse movimento. Aproveitando o vídeo, a Inmove está trazendo um dos maiores traders do Brasil. O Rafa Trader, para fazer um roadshow sobre o mercado financeiro. Falar sobre a tendência de mercado. Operar ao vivo, para que a gente possa mergulhar dentro desse mercado que só cresce. Então, dia 6 de junho, agora, de 2017, teremos um grande evento no Seara Praia Hotel. No dia 7, teremos um grande evento também em Natal e dia 8, em Salvador. Os horários é de 19 horas às 21h30. Então, pessoal, para você ver o potencial que a Inmove está trazendo aí para você ter contato com o mercado financeiro. Eu quis ser bem breve, para que você possa, de forma sucinta, absorver o principal conceito do negócio, que a gente vai aí obter lucros no mercado financeiro, sem precisar ter o conhecimento de um trader. Meu nome é Caio Frederico, eu sou 100% Inmove. Tamo junto, segue meu contato na descrição desse vídeo. Tchau, tchau.